Boa tarde, pessoal. Esses dois animais são o catatal e a negona. São dois animais que vivem nas ruas em frente a uma empresa ali na Vodessa que, por sinal, são muito bem cuidados. Eles estão internados aqui na Clínica Veterinária Vida Animal com suspeita de botulismo, que é uma doença causada por uma bactéria, que produz uma neurotoxina, que causa uma paralisia neuromuscular. Isso ocorre por quê? Devido à ingestão de alimentos contaminados, de comida deteriorada ou carcaças em decomposição. Nesse caso, os animais estão apresentando quadro de quadriplegia, não estão andando, não se movimentam, não há atrofia muscular, não sentem dor e a recuperação desses animais varia de 1 a 3 semanas. Então, sobre a responsabilidade das meninas do grupo Entre Patas, no momento que eles estão precisando é ajuda com acupuntura, tá? Então, se alguém tiver como ajudar, é só entrar em contato com as meninas, procurar no Facebook o grupo Entre Patas e pode falar diretamente com elas.